Não comento casos e casinhos, quer dizer, isto faz, não tenho nenhum comentário a fazer isso, tenho apenas uma preocupação, é que normalmente, quando o ambiente político aparece em muitos casos e casinhos, estou habituado a que se o foco passe para os banqueiros e, portanto, de repente são os bancos que são os maus da fita, porque é fácil toda a gente estar a apontar aos bancos e, portanto, a única preocupação que tenho com os casos e casinhos é que não se queira desviar a atenção para o setor financeiro, que tenho procurado fazer um trabalho, nomeadamente no caso do BCP, um trabalho de compromisso com a sociedade, um trabalho em que os portugueses possam beneficiar de um banco comercial português forte, com capacidade de os apoiar, com capacidade de ajudar a economia a crescer. É essa a minha única preocupação com os casos e casinhos é que não haja a tentação de endossar as responsabilidades a terceiros, nomeadamente ao setor financeiro.